Diretamente é, Restore de Lofac É o GM do beat e placar o mais bom Essa é a primeira do ano Olha essa lua, na areia pisando Sem chinelo, e pra começar eu vou com o pé direito É que eu matei o covid com isso que é de bull Tô me afogando, no mar de nota azul E hoje os malaca, nada no dinheiro Eu já falei e repito de novo Ontem foi nóis, hoje é nóis de novo Sabe que nóis é favela e chegou pra ficar Eles não valem real e os menos valem ouro Só maloqueiro que saiu do curso Olha o civete do molho e outro patamar E os que falou mal hoje tá se calando Ver meu progresso e ficar me invejando Sua inveja, vou afogar, vou afogar Ô vida boa e tá tudo de bom Aumenta o som, aumenta o som Aumenta o som, aumenta o som Na história de Deus top, play no verão Play no verão É o GM, no beat, emplacando mais uma, mais duas, mais três, perdi as cotas, não sei Essa é a primeira do ano Foi assado na areia pisando Sentinelo e pra começar eu vou com o pé direito É que eu matei o covid com o sk, redbull Tô me afogando no mar de nota azul E hoje os maloca nada no dinheiro Eu já falei e repito de novo Ontem foi nós, hoje é nós de novo Sabem que nós é favela e chego pra ficar Eles não valem real e os men não valem ouro Só maloqueiro que saiu do curso Olha o civete do molho do patamar E os que falou mal hoje tá se calando Vê meu progresso e fica me invejando Sua inveja, vou afogar, vou afogar Ô vida boa e tá tudo de bom Aumenta o sol, aumenta o sol É start sem stop, play no verão, play no verão Ô vida boa e tá tudo de bom Aumenta o sol, aumenta o sol É start sem stop, play no verão, play no verão É o GM, no beat, emplacado Mais uma, mais duas, mais três Perdi as contas, não sei É o WG Splat Funk, tá bom?